Vamos lá, então a gente tinha chegado aqui na ultima parte dessa ilha aqui do Estragon e temos esses exércitos aqui do Afrata Terrível para a gente atacar o que é bom porque tem essa missão aqui que tem que atacar eles ganhar um tesouro de 5 mil adicional pra gente conseguir ganhar eu não vou alcançar ele agora, porém vou tentar chegar perto é, pode ser que nem os dois aqui vamos ver eu acho que eu estou com fio desse exército aqui eu acho que eu estou com fio desse exército aqui meu Deus só vai ter zumbi-zalho, eu tenho muita artilharia pra matar essa galera vamos pegar esse aqui, mania, desgaste a tempestade de Recife Ovalu está no arco na busca o outro lado vai ter a montaura é só eu tenho perdido eu tenho perdido vou pegar aquele tesouro lá atrás 3 palestras para o rosto eu tenho perdido Vamos subir para cá. Agora estamos falando! Um pedido sem sentido. Isso não é garantido. Mas vamos lá, pelo menos ele vai ter colocado o Necrofax, acho. De qualquer forma temos que lutar contra ele, não tem como fugir. Eu vou comentar uma vingarice aqui. Acho que ele não vai alcançar a me atacar de novo. Aí eu posso ecoar. Ele vai ter que ligar em marcha provavelmente. Exato. Agora se a gente ganhar, ele some. Só tem colocado o Necrofax preocupante. Vamos lá. Essa mão aí que me quebrou, hein. Aqui na minha atacante são eles, então dá para a gente esperar também. Só para mostrar um canhãozinho novo, essa aqui é a Rainha Bess, gente. Esse canhão pequeno aqui. Ela vai ajudar bastante na sua vida. Soldados do Empire! Esse não pode mais ser queiro queiskade. Vamos lá. Os grupos estão prontos e pedirem ordens! Eu acho que é melhor os zumbis ficar aqui na frente, que são inabaláveis, querido ou não. Recompany! Recompany! Show-nos o foe! Recompany! 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 Mais cara abaixo, na verdade, senão caiu na tira. Recompany! 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 Então ela vai incomodar eles... E eu acho que é isso. Ela vai em Tirabaço. Errou feio, errou feio, errou rude. E aí? Caralho. Vai! Show-nos a sua mão! Crata a máquina! Caralho! 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 Você quer saber o que do que está fazendo? É a besta louca! Caralho! When has a pueden Knightie atrapalhar... Caralho! Pedra! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Agressor confiante, a confiência é um elemento importante para se realizar um bom ataque, conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas, dimensão da hora de liderança, mais 10% a atacar, liderança mais 2 a atacar por exército. Escudo de Pitolos, coberto pela primeira vez por sacadores de túmulo no extremo sul, escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis, resistência projéteis, mais 10%. Escriteiro apesador faz o que? Você não quer se deparar com essa aqui, nunca digite nenhum, não mesmo. Descobertas no mar proporcionam mais espólios para toda facção, atacar por pacor mais 8, resistência global 5%. Qualquer mar que a gente tem aqui, só level 5. Ok, pode tirar esse negócio aqui. Esse caminho está ainda gerado de portos para toda facção. Aí é bom. Quer diferenciar? Há alguns jogadores para todas facções, mas não tenho católicia de porto para qualquer lado para particularmente! Deve ser um rounds de porto para cada chapéu no extremo e poderá me ataca aqui. Vamos pela star das 3. 3 Equipo em crescimento também E o Goblin lá né Corsair da noite Especial O mar traz a morte Sim, por uma vez O Sartosta mais infame Eu estou ficando E aí Breno, bom dia Estamos chegando no tesouro Tendo ver quais é as regras de piratas humanos na faixa da Araca Tendo ver quais são as regras de piratas humanos na faixa da Araca Tendo ver quais são as regras de piratas humanas na faixa da Araca É um dos últimos Dessa coletânea Piratas of Sartosa Overhaul Tem que precisar pouco, senão o jogo demora muito para carregar Se eu pudesse eu tinha 400 mods na minha campanha Se também não Depender de atualização da Steam automática Você pode desabilitar isso Porque não adianta nada você colocar multi-mod Aí atualiza multi-mod E você perde a campanha porque você tem um monte de mod Se você pudesse colocar um monte de mod E não atualizar o jogo Não atualizar os mods E deixar só a campanha rodando Até você querer atualizar Mas não tem essa opção Que eu acho um saco Música Falei Música 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 Vamos ver, Scalpelobo e Mamute, é a preocupação desse lugar aqui, mas quem deu o nome do Marechal falou que era para atacar os Orskans, então eu confio, vamos lá, estamos com frenesia para ajudar nessa batalha. Sim, nosso cara, moço, pelo amor dos deuses. A CIDADE NO BRASIL O que você acha? 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que você fez? Estamos indo! Vamos! 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 Atenção! Estamos prontos! Vamos lá! Vamos para o lado! Atenção! Atenção! Nos armas são suas! Minas! Atenção! 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 Estamos prontos! Estamos prontos! Atenção! Atenção! Oque estão em cura! Enfim! Minas caosas! Minas caosas escolhas! Caição! Atenção! Três tentativas aí, mas deu tudo certo, mas não foi fácil não Vou cascar uma errada do chat, viu? Ok, ganhamos um estandarte bélico, aparentemente Se você pensava que cirurgias eram desnecessárias em um navio repleto de mortos, lê do engano Alguém capaz de remendar corpos, um piscar de olhos é tão valioso quanto o bom rum Defesa, corpo a corpo, mais três, habilidade passiva, regeneração, habilidade designada Ok Pega o tesourinho Dobrou o castelo novo? Eu não tinha lido, né? Isso aqui Não se engane, se o mar está vermelho de sangue, há um enxame de morcegos caídos por perto Quando o capitão pirata Salazar navegava seu navio, o senhor do sal pela costa, maldita de um silom Carregando um raro cheirinho italiano surrupiado de castelo novo Os monstros sucadores de sangue surgiram, matando o capitão e tripulação em segundos Dizem que as criaturas demoníacas passaram a viver entre os cadáveres afogrecidos e as velas rasgadas da embarcação Desde então, nenhum mortal viu o senhor do sal Não sei se eu vou aqui pra ajudar Esse inimigo é novo, na verdade Bombardeiros O que que eu faço com esses seres humanos aqui? Poder deixar esses caras de Norseca pra tentar segurar ele ali de frente Tô preocupado com a quantidade de arqueiro que esses caras devem ter De qualquer forma, a opacidade deles principal Capitão dos homens Aplica a luta suja De Deus mais 5, até corpo a corpo mais 5 Dos aliados envolvendo e saiba podem ser vivos Capitão dos homens Provocar, debuflar um aliado Salva de tiro, interessante Salva de tiro Se apanhar por tropas Põe o capitão dos homens também aqui Põe oitmo Põe oitmo Tiro de Sartosa, melhor tiro conhecido pelo mundo, feito por homens espíritas que viveram e talvez morreram. Vamos ver como é que é, é o tiro do K.O. que eu tenho. A teoria é aqui né? Os Marujos passaram as noites com o tesouro, bom demais. Armadura das profundezas, armadura é um emaranhado de conchas e tentáculos, está sempre repleta de lodo e por isso gruda no corpo de um portador, proporcionando maior mobilidade. Armadura mais 25, defesa corpacor mais 12, extensador de fogo mais 35%. Comecei o aparelho do tesouro que você vai atrás. É isso mesmo. O cemitério de galeoli não dá para fazer guarda só ainda. Vou fazer a pilha de pilhagem, de moeda em moeda, o porquê e chapança. Você tem que fazer crescimento, melhorar logo. Senão é só recuperar a cidade depois. Espere a pilha de pirata! Vou fazer isso daqui também, para a lealdade não decair e os senhores ter chances de ganhar lealdade. Maldição da servidão eterna. De acordo com os contos das tempulações, a serviço de piratos mortos-vivos eram obrigadas a permanecer sob o domínio do Almirante por toda a eternidade. Logo, é melhor aceitar o infortunio, pois o destino não costuma ser gentil com desertores. Eu posso pastar o salto. Vou fazer isso aí, pois os caras estão difíceis. Maldição da rainha. E aqui... Vamos pegar esses naufragadores do Senhor do Sal, só para ajudar a gente a defender. E mais um cadáver inchado. Eu estou ouvindo! Eu estou ouvindo! Eu estou ouvindo! Tem um Golden Mago na brincadeira? Eu estou ouvindo! Eu estou ouvindo! Tranquilense! Eu estou ouvindo!! Eu estou ouvindo! Vamos Professor... Eu estou ouvindo! Eu sou eu tudo bem Vamos ir para mim assistir! Por que eu estou ouvindo! Vamos! Vamos! Vamos abrir! Você pode iniciar nos nossos desenhos CarrieJesus! Merci Kids! Amém. 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 Não atacou. Gales e Salt. Você pode estar certo. Vamos obrigar ele a atacar então. A gente pode lutar isso aqui. Quantos homens do caos? Bem que eu vou ter que lutar provavelmente com a... Depois a gente vai atacar isso também, né? Então eu vou deixar pra lutar com eles. Quais são as mecânicas da Arábia? Ponto cara, a campanha da Arábia tá toda no Youtube lá. Tem como eu vou falar as mecânicas? Eu tô jogando enquanto faça. Qual que são? Eu não lembro de cabeça. Lâmina do Ugra. Lâmina do Ugra foi usada pelos Anões do Caos para subjugar os Reinos das Montanhas da Lamentação. Como ela chegou ao Velho Mundo e não ao Mistério. Força da Arma de 18%. Sim! O vento bateu! Isso aqui é interessante também. Matança dos Crustáceos. Escolhido por todo o pai do oceano. As mecânicas do oceano vem até a Arábia motivados com a semageria sobrenatural. Atacar corpo a corpo mais oito para os Leviatãs e Prometeicos. A habilidade passiva aqui de devora-tripa que dá reposição quando estiver lutando. E ambi-sangue que aumenta as proezas corpo a corpo deles quando estiver lutando também. Nossa, mas a cor do atacar tá na merda velho. Vamos lá para o level 3. Cabida do Capitão. Enfim consegui Bernard. Agora eu tenho meu próprio quarto, digo, meu próprio caixote. Vamos fazer isso daí. Agora ele vai ser obrigado a ter que atacar. Vou achar o tesourinho para pegar. Mas não estou vendo nenhum. Ah, que merda. Ah, que merda. Está doente no domingo ainda, para ter que trabalhar na segunda é maravilhoso. O que é o seu domingo? Vitor! Ele traz a morte. Eu vou relatar a ordem. Cada port que eu pego aumenta a energia gerada pelo porto em 1%. Que legal. Lembrava disso não. devem assistir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estas peças são meus e meus pais, não os seus. Estas peças são meus. 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 Estás olhando com aquele que quer pegar. Plano de ação. Sangue por porjo do céu noturno. O vento de xixi é forte, renal vigore a força da tripulação, é a chegada hora de agir de conquistar e tirar proveito da saudade de uma mágica, vamos conquistar os mares a partir da direção das novas terras E aí Matheus, acordei meio zoado no nariz mano, não sei por que Deve ter esfriado de madrugada, eu estava sem coberto, me fudi Astrolabe dos Almirantes, um bom pirata tem os equipamentos necessários para traçar a rota mais segura dos mares mais perigosos, e manda desgaste de tempestades de Recife Vai até aqui, para a tropa viva Tudo pronto Estou sem brigar com o Dr. Harkon Seu mundo Formado Estou em mãos Ah, caiu com o meu olho. O que é esse cara pra cá, eu acho. Cara, eu não sei o que é. Eu sei que eu acordei e não tava assim, aí agora que eu tô. Aqui é uma merda. Ficar doente como um bebê em casa, fazer isso tudo pra não pegar prato, acho que vou ter que ficar de máscara depois aqui. Agora eu não preciso ver todo no lugar que tá batendo bastante vento aqui, mas depois eu vou pegar, né? Faz a pilha de pilhagem aqui agora. Vou até abrir mais essa janela aqui, peraí. Tchau. Tchau. Amém. 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 Ai meu Deus do céu. O cara mais... Esse cara está muito aleatório. Bruno. É um prazer. Porque esse cara aqui está sem cidade. Ele iria para uma cidade atacar alguém. Ele está indo para os exércitos. Ele está loucaço. É isso. Passei um Vic ali agora no nariz. Para ficar ela te linda aqui. Aí. O caralho amado. Traga a sombra! O rei, pai. Sua filha, Alice. Perdição de The Wizard. Cegada por suas buscas industriais e corrompida pela mania do caos. Foi tarde demais para ver a lâmina a sua frente se aproximando. O custou Vitória sobre os alunos do caos várias vezes. Deve ter mais cinco atacos do canoes do caos para o exército do senhor. Eu não sou mermaço. Para mim ela sempre veio de cidade. Se ela está em cidade, ela sempre tenta pegar uma cidade mais rápido possível. Vamos pegar esse daqui. O povo tira tipo o saqueador lá, tem alguma coisa do tipo. Ela é uma beleza. Fique longe. Tire ela daqui junto com o resto. Nós vamos para a Sartosa. Boas contra unidades grandes mais quatro para o exército. Mais oito de bolas de vestida para as unidades vivas. Atribua de defesa especializada contra vestida de unidades grandes. Mais dois de nível de recrutamento para as unidades sartosas, bucaneiros e norscanas. Aqui você vai colocar... Parry e riposte. Que é a finta, né? A chave... O ideal é que você nunca esteja em uma situação em que você pode ser acertado em primeiro lugar. Mas se isso acontecer, você tem que virar isso a sua vantagem. Ataca cor para cor mais dois. Defesa cor para cor mais cinco. A reina de tira! A venta de matrícula! A venta de matrícula! A venta de matrícula! O que é que? O redemoinho, localizado no centro do cemitério dos galeões, tem vontade própria, com uma bocarra escancarada. Ele engorda em armes e embarcações, enquanto o Noctilus observa com satisfação. E... Saco de Sarrupius! O pirata precavido, sempre leva um punhado de ouro consigo. Pois quando o Run desce, a precaução vai embora. Vai fazer esse daí... Então para mim... To bar pode ser para level 2. Ah, que inferno que não é isso. É a missão de busca dela lá, eu acho. Ah, na verdade ela tem uma enorme, eu não sei qual que é que está ali embaixo. Eu nem lembro se eu joguei com a número 2. Eu só lembro que na época que eu joguei de Luthor Harkon no canal, a minha internet ainda era uma merda. E aí demorava 24 horas para subir um vídeo para o YouTube. Aí eu lembro que eu subi o vídeo do Luthor Harkon, eu subi com um problema. Aí no outro dia eu fui atrás do Eric com o pendrive e falei, mano, sobe esse vídeo no YouTube para mim lá, por favor. Porque deu B.O. no meu upload. Porque não ia dar para dar o upload rápido de novo. Ixi, esse cara foi absorvido. Bota o tesourinho aqui ó. Dois. Pois é, que momento para ele virar Mortarca né? Enfim. Nagashic Lut. Não pode esperar. Os títulos acreditam para a batalha. Degolador. Libertar o inimigo é um erro fatal. É melhor libertar a cabeça deles do corpo. Por exemplo, todos os prisioneiros após a batalha várias vezes. Controle do menos 3 na província do inimigo local. O liderança do inimigo é o menos 3 na região local. Fecha a píra de píra! Hummm. Controle do menos 3, dá para recrutar Ogro aqui agora em. Acho que é dois turnos. Mas como era nessa buffa muito as tropas dos vivos. Então acompanha se a gente tem zumbi no exército. E é caro Ogro? Nossa senhora! Eu vou pegar o tesouro de 20.000 que tem aqui em cima. Eu vou pegar o tesouro de 20.000 que tem aqui em cima. Tinha uma caveria de 20.000 lá para cima. Tinha uma caveria de 20.000 lá para cima. Tinha uma caveria de 20.000 lá para cima. . 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 Eu vou ver o sim, Matheus Surpreendentemente, até com mods Mas acho que o ideal é deixar ele naquele mod que joga ele pra Karakidun, lá na direita Da onde ele fica E deixar Karakadrak que fica lá na montanha mesmo De Karakadrak, olha Pra que aí ele segura o Astakagot Navegante Quando você conseguir ficar em pé na conversa e regurgitar, enfim, terá se tornado um navegante do alto mar. Passar várias dúvidas do mar. Alcança de movimento em campanha mais 5%. Tempulações de comando. Lugar para todos e todo mundo ter em seu lugar. Liderice mais 5 para piratas sartosa, privateers e ogros. Ah, vou colocar o que aqui? Esse aqui é bom, hein? Abandonar o navio. O navio no aflagrado começa a afundar devido à imprudência da sua equipe durante a pilhagem de destroços. Só tem para mais um carregamento antes da equipe ter abandonado o navio. Armas e armaduras. Lâminas encantadas. Seus feitos em alto mar levaram a coleta de lâminas imbuídas com magia, aprimorando as habilidades de combate do seu exército. Ataque e defesa cor para cor, mais 8. Bom, bom, bom. 7 mil tesouro. Próximo. Spoilers! Spoilers submerso. Do ao do César da Gávea, o Vigia grita alertando a presença de maços quebrados no horizonte. Oceano, até lá é visto um navio afundado nas águas ao redor de um banco de areia longínquo. Longe de uma faixa doutorana habitada e fora de uma rota de navegação conhecida. Tudo indica que pode ser um galeão pirata. Um navio pirata não afundaria nessas paragens ao acaso. Talvez o motivo por essa mistério dos naufrados sendo um tesouro. O exército não está muito grande, mas eu vou arriscar. Tranquilo até. É que tem um exército que vem elevar a tampa outra que doia bem forte, normalmente. Quando você se aproximava do naufrágio, um galeão de pelas mortos-vivos surgiu como um arsenal de canhões laterais e armas sibilantes de pólvora negra, a fim de conquistar os tesouros do navio afundado. Após derrotar os triposteiros mortos-vivos, você pilhou os cofres do galeão inimigo e em seguida partiu para coletar os seus pólvores do navio afundado. Certo da estabilidade. Certo da estabilidade. Certo da estabilidade. O grande conhecimento de navegação do seu senhor veio a calhar, trazendo muitos pólvores adicionais durante incômodos recentes. A lua traz morte. Vamos ver isso aqui agora. Vamos andar o navio, vamos pegar armas e armadura de novo. Agora a gente ganhou armadura mais 15, força da arma mais 8% e dano o perfil da arma mais 8%. Além de 7 mil tesouros. Muitos balões estão no navio. É isso. É isso. Vamos colocar de novo o canhão aqui. Se você quiser me ajudar com algumas dúvidas, fala aí se eu conseguir ajudar. Vou para o level 2 aqui. Meu navio! Aqui... Vai para o level 2 também. Mecanismo simples de haste e anel. Permite o timoneiro... Eita, minha voz sumiu. Tá foda hoje, mano. Hoje é dia. Permite ao timoneiro controlar o leme no conforto do convés. Anutenção menos 10% e corrupção menos quadra para esse local. Faz aqui também. Vela Celestial. Em dias de vento leve, os navios grandes e isso é uma vela celestial para manter ou aumentar a velocidade. Aumentar mais o alcance de movimento. Esse daqui, peso de pedra. Tais objetos ajudam a evitar a perda de navio, carga e tempulação de uma só vez. Crescimento da tempulação de piratas mais 4. Grande experiência por turno por andar de mais 40. Aumentar. Hum... Hum... O projeto deles é diferente Não sei exatamente porquê, mas é Mas daqui, vai parando o navio Se você for bom, ficará com os bolsos cheios Não piscar de olhos Melhor aqui a artilharia também Caronadas, esses canhãozinhos de ferro Foram feitos nas funções de bilhete de NUM E garantindo extrema confiabilidade Contanto que sejam preservados de forma correta E Dorga, bom dia, tudo bem? Daria pra fazer esse marco aqui agora Não sei se eu gostaria Ele vai liberar o sacerdote de Manan Vamos fazer isso daqui, vai Santuário para Manan Todos os navegadores Devem prestar homenagem a Manan Para que eles possam encontrar menos fúria nos mares Controle mais 2, renda de tarifas comerciais Mais 3% Terrene gerada por portos Mais 10% da previsão local E vai desbloquear o sacerdote de Manan Fortaleza dos Privateers Os Privateers, que acho que é a guarda pessoal Se tornou incrivelmente popular Como um meio seguro E financeiramente estável De pirataria É famoso paga por proteção, né? Aqui Vou começar a liberar o negócio dos anões Esconderijo dos bucaneiros Os bucaneiros anões Correm em pequenas operações Dentro das fortalezas piratas Que circulam pelos mares O que mais? Liberar a artilharia também? Pode ser Aqui Dá para botar a guarda só agora Então coloque Não, não Atenção Espera aí Tem uma cara de espera de andar Vamos ver Cara, sou a fã da franquia, mas nunca gostei muito de Total War com poderes. Eu tenho Total War Warhammer 2, mas com a promoção estou pensando em dar uma chance. Minhas dúvidas são as seguintes. Vale a pena comprar Warhammer 1 e as expansões das versões anteriores? Um amigo meu me disse que elas podem ser jogadas no 3. Posso ter essa informação? Sim. Cada jogo do Warhammer é um pedaço do Mapa Mundi. Então, no primeiro jogo você vai ter um pedaço do Mapa Mundi, no segundo outro pedaço do Mapa Mundi e no terceiro, todo o Mapa Mundi. Se você tiver só o terceiro jogo, você já pode jogar o Mapa Mundi. Tudo que você comprar dos outros jogos anteriores, mesmo que não seja do 3, vai ser adicionado no Mapa que você está jogando. Tem o Mapa Mundi do 3 e eu comprei uma DLC do primeiro. A DLC do primeiro vai ser jogada no terceiro jogo. Então, se você gosta do jogo, tudo vale para comprar das DLCs. Basicamente. Mas não recomendo comprar preço cheio, em nenhuma delas. Porque é muita DLC, né? Tipo, agora eu estou jogando o terceiro jogo, por exemplo. E eu estou jogando com uma DLC do Warhammer 2, que é a Costa dos Vampiros. ais os podcasts, olha esses. Olha os caras que eu ganhando vir... Olha os caras que eu não vi arranjar a bagunça aqui, né? Pode nem empilhar uma caravana em paz, mas... A gente tem rebelião nas ilhas E quanto ao balanceamento, tem muitas unidades míticas, magias, heróis e até com cuidado de jogar? Sim, cada facção tem suas forças e fraquezas, é só saber explorar cada uma Super de boa Não é ogro até que seja ogro, mercenários ogro são uma parte essencial da pirataria, da população de piratas de Sartosa Sempre procura por mais comida, ouro e lutas Amadora mais 35, mais 8 de ataque e defesa corpo a corpo e mais 20% de bônus de vestida para todos os ogros do exército Só tenho dois, mas tá bom Vamos precisar voltar para defender esse cara aqui O que vai defender Sartosa para mim? Dorg costela de peixe Dorg costela de peixe Dorg costela de peixe 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 Caramba, cara, essas unidades anões, meu Deus do céu Aqui tá tudo tão caro, velho Mas o grande livro de grudges... Opa 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 Tamo junto Muito obrigado pelo sub de 3 meses esse ano, vale pelo apoio Opa Opa Ele é da Amazônia Ah é essa missão aqui da... Do senhor Nilard Essa daqui, certeza Poderia fazer a chaga do Kraken também, né Aqui tem uma galera hein O quão boa é a chaga do Kraken para ver se vale a pena me matar lá É, não é mil maravilhas, mas... Dá uma bizoiada aqui Olá Luthor A Galeona espera! A Galeona espera! Esta é uma decisão de fãs Por que você pesta? Nesse caso é melhor comprar os 3 com o mapa inteiro e se gostar vai comprar as expansões interiores para ampliar o jogo? Exato Você vai poder enfrentar todas as facções de DLCs que existem no jogo se você tiver só o terceiro jogo Mas para você jogar com elas você tem que comprar as DLCs Aí sei lá, você enfrentou os homens lagartos e achou muito foda e comprou o armor 2 Ou alguma DLC do homens lagartos também, tanto faz E é isso E nem precisa de pressas também para comprar as coisas porque se você comprar só o armor 3 você já vai ter muita campanha para jogar Você vai ter horas e horas aí para pensar se você vai comprar algo ou mais Muita campanha para você testar, muita facção Muito mapa para explorar, né? Se você fizer uma conquista mundial nesse jogo, se você tiver muito a fim de jogar mesmo Você vai gastar muito tempo Você vai poder enfrentar todas as facções do jogo para saber qual que é legal de comprar ou não Querendo ou não, a campanha é uma grande vitrine, né? Se você não tem todos os conteúdos do jogo Tudo que você está vendo na tela é um produto na vitrine para você comprar Então, você vai ter que ver se você quiser E aí 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 Contudo, não dá pra carregar todos os movimentos. Vamos levar quase o pó do navio. Vamos levar a reforçar a linha de frente. É que das poucas vezes que eu joguei, fui jogar com o Camino. Desanimei porque vi que a facção dos ratos era muito mais fraca em relação a dele. Porque eu não tinha as DLCs. Vou pôr para o 3 e ver o que dá. Ah, sim, porque os ratos tem muita DLC. No final, nós mudamos primeiro. Eu sou seu mestre. Um bom capitão nunca está longe da luta, mas algumas vezes o comando de uma arma, de uma linha de tiro, não pode ser ter uma visão boa da batalha. Põe aqui de novo. Caramba, a gente vai fazer uma visitinha aqui. Plata! Nós estamos aqui agora. Precisa para fazer um pedaço. Cora para o pão! O mar traz a morte. Eu nunca mais amado um pedaço. Olha o bicho vindo, moleque. Seu nome vai ser perdido dos recordes. Bandeira rasgada dos peregrinos. Essas almas perdidas seguem apenas a maré e as correntes. A grandeza maicinha, a habilidade de passeio é frenesia. Nós deveríamos atingir agora. Sim, Doc! Aqui, é isso mesmo. Senhoras e Vampiros, tem a penalidade de manutenção e recrutamento para Andadas Vivas. Faz sentido. A gente recruta o que a gente tem, né? Tesouro aqui pra pegar, hein? Naufragio. Não vai muito nessa linha de Death Secure pra jogar não, viu, Silvanian? Meio que não tem isso aí não mesmo. Ela é boa, com certeza, mas não é. Nossa, sem isso dá pra jogar com a facção. Lâminas de Manan. Os dois estão desesperados. Lâminas de Manan. Edward van der Kroll. Acção de Horda. Companhia de Indy Vamos citar essa cor comercial aqui viu Eu não vou tacar eles mesmo Eu acho Eu vou tacar eles mesmo Mano, oito e meia da manhã o cara postando vídeo fazendo picanha aqui no Instagram Porra Não dá assim né Eu tô babando aqui já É o Instagram só de churrasco O cara fica ensinando você a fazer receita de churrasco É doutor churras o nome E eu disse que esse cara vai querer tacar a tortuga Não é sorte É doutor churrasco Amém. A preguiça de fazer o churrasco é maior, é nada, pão de bobo. Rapidinho fazer o churrasco. Mas só que isso aí sendo absorvido por Nagashi, Nagashi tá motivado. Irônico que o brejo doente pegou a peste de Nergo, né? Uma doença terrível desencadeada pela avó da Nergo, um dos lacais perversos dele está assolando a população. Nossa única esperança é que não seja tão forte quanto as outras. É culpa minha isso aí, meu nariz. Eu pensei que eu era o louco. Acho que dá pra te atacar aqui, viu? Vamos ver. Vou deixar uma dor de profundez pra você. Tá lá na mira do Ogro também. O cara tirou um Colossus Necrofax, da onde, velho? Então tá, né?